A Maipi Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Juhraki é um arquétipo de monstros dinossauro de fogo lançados como promos em Duel Terminal e também na Arsenal Oculto nº 2. Eles fazem parte da grande guerra das tribos dessa lore, sendo os principais inimigos dos mitológicos. Nesse vídeo, vamos conhecer cada um deles. Então, já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais, uva TCG pra não perder nenhuma novidade. E agora sim, bora pro vídeo. Vivendo no centro do mundo, a invasão dos vermes ao mundo de Duel Terminal mal afetou os Juhrakes. No entanto, depois que a batalha chegou no solo abaixo, o mitológico Valkyrios desceu para o reino próximo dos Juhrakes. Quando os mitológicos atacaram de repente, os Juhrakes lutaram com as chamas que cobriam seus corpos. Os Juhrakes, vítimas dos ataques mais intensos do esquema de conquista dos mitológicos, transformaram seus corpos em meteoros e arrasaram completamente a terra onde morava os mitológicos. Das cinzas, nasceu um novo fogo, um Neo Flanvel. Almas em chamas e desejo daqueles que perderam seus corpos ao deixar cair o meteoro Juhrake. Eles então despertaram a divindade anciã de Flanvel, deus das chamas antigas. E as tribos do fogo se tornaram um com a antiga divindade, destruindo os mitológicos que permaneceram em seu reino. Essa é um pouco da história dos Juhrake. Visualmente, são monstros que têm cores vivas, geralmente com extremidades vermelhas e amarelas brilhantes e corpos azuis lembrando as várias cores das chamas. Os Juhrake são derivado de Jurassic, e seus nomes são baseados em gênero de dinossauros. Então, vamos conhecer cada um deles. Vamos começar com a Elo Juhrake, um regulador de nível 1 que tem esse efeito. Você pode oferecer esse card como tributo para escolher um monstro Juhrake de nível 4 ao menos no seu cemitério, exceto a Elo Juhrake. Invoque por invocação especial esse monstro do cemitério. Tem também o Juhrake Estaurico, que é um monstro de nível 2 que tem esse efeito. Se esse card for destruído em batalha, invoque por invocação especial duas fichas Juhrake Dinossauro Fogo de nível 1 com 0 de ataque e defesa, em posição de defesa. Eles não podem ser oferecidos como tributo para uma invocação tributo, exceto para o monstro Juhrake. O Juhrake Galim é um regulador de nível 2 que, quando é destruído em batalha e enviado para o cemitério, seu oponente pode descartar um card para negar o efeito desse card. Caso contrário, destrua o monstro que destruiu esse card. O Monolof Juhrake é um regulador de nível 3 que tem esse efeito. Esse card pode atacar todos os monstros que seu oponente controla uma vez cada. O Ptero Juhrake diz que, se esse card for atacado, devolva um monstro atacante para a mão depois do cálculo de dano. E esse card ganha defesa igual ao número de monstros devolvidos, vezes 100. Infelizmente, ele só tem 1500 de defesa. O Brax Juhrake diz que, enquanto outro monstro Juhrake com a face para cima estiver no campo, esse card não pode ser destruído em batalha. O Jino Juhrake é um regulador de nível 3 que, uma vez por turno durante a fase final de cada duelista, se esse card destruir um monstro do oponente em batalha nesse turno, você pode oferecer como tributo o monstro Juhrake para comprar dois cards. O Juhrake Protops ganha 100 de ataque para cada monstro que seu oponente controla. O Velo Juhrake diz que, quando esse card com a face para cima em posição de ataque que você controla é destruído em batalha e enviado para o cemitério, você pode invocar por especial o monstro Juhrake com 1700 ao menos de ataque do seu deck. O Iguana Juhrake diz que, se esse card destruir um monstro em batalha, você pode escolher um card baixado que seu oponente controla e devolvê-lo para a mão. O Iguayba Juhrake diz que, se esse card destruir um monstro do oponente em batalha, você pode invocar por invocação especial o monstro Juhrake com 1700 ao menos de ataque do seu deck, mas ele não pode declarar ataque nesse turno. O Juhrake Erra diz que, quando o monstro Juhrake em posição de defesa que você controla, exceto o Juhrake Erra, for destruído em batalha e enviado para o cemitério, você pode invocar esse card por especial da sua mão ou cemitério. O Juhrake Tiranos diz que você pode oferecer como tributo monstro e dinossauro, esse card ganha 500 de ataque. Se esse card destruir um monstro em batalha e enviá-lo para o cemitério, esse card ganha 300 de ataque. O Juhrake Espino diz que, se esse card destruir um monstro em batalha e enviá-lo para o cemitério, você invoca por invocação especial uma ficha de espino dinossauro-fogo de nível 1 com 300 de ataque e 0 de defesa em posição de ataque no campo do oponente. O Juhrake Titano não pode ser invocado por invocação especial, e ele não pode ser alvo de efeitos de armadilha ou de monstros. E uma vez por turno, você pode banir o monstro Juhrake com um ataque de 1700 ao menos do seu cemitério, esse card ganha 1000 de ataque até a fase final. Como puderam ver, todos os monstros do tema são focados nos efeitos de batalha, por isso que esse deck envelheceu tão mal. Para ser viável hoje em dia, eles precisariam de algo para potencializar esses efeitos durante a fase de batalha, o que infelizmente é muito difícil de se fazer na velocidade do jogo hoje em dia. Mas vamos continuar conhecendo as cartas de suporte do deck e os seus monstros sincros. Eles têm uma armadilha chamada Impacto Juhrake. Se você controlar um monstro tipo dinossauro com 2500 ou mais, destrua todos os cards no campo. E seus monstros sincros são? O véu Fito Juhrake, que tem ataque e defesas indefinidos. Ele precisa de um regulador e um ou mais monstros tipo dinossauro não reguladores. O ataque e a defesa deles são iguais as somas do ataque original dos monstros usados como matéria sincro para sua invocação sincro. E se esse card atacar um monstro com a face para baixo em posição de defesa, você pode destruir o monstro imediatamente com o efeito desse card sem virá-lo para cima ou aplicar o cálculo de dano. O Giganoto Juhrake precisa de um regulador e um ou mais monstros do tipo dinossauro não reguladores. Enquanto esse card estiver com a face para cima no campo, todos os monstros Juhrake com a face para cima que você controla ganham 200 de ataque para cada Juhrake no seu cemitério. E o principal monstro do deck é o Juhrake Meteoro, que precisa de um regulador Juhrake mais dois monstros do tipo dinossauro não reguladores. Quando esse card for invocado por invocação sincro, destrua todos os cards no campo. Depois você pode invocar por invocação especial um monstro regulador do seu cemitério. Apesar do efeito do meteoro Juhrake ser muito interessante, os Juhrakes reguladores nenhum deles são tão fáceis de se invocar no campo. Você precisaria de outros suportes de dinossauro para invocá-los com facilidade. Este é um deck muito, muito bonito, mas que infelizmente não é viável hoje em dia. Eu gosto muito dos temas de Duel Terminam, então eu queria que a Konami desse suporte para esse deck algum dia. E você? Comente aí o que achou do Juhrake. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei, compartilha com seus amigos do grupo, se você quiser e puder, vire membro do canal ou deixa aí seu valeu. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.